Cristal traz as informações ao vivo, essas vagas de Aparecida são sempre muito disputadas, principalmente em CEMEIs, né Cristal? Isso mesmo, Fernanda, os pais tem que ficar ligadinhos aí porque tem datas específicas, tem local específico, endereço de internet específico para conseguir se cadastrar em uma dessas vagas e como você disse, são sempre bem procuradas, né? Por isso, nós trouxemos o professor Divino Gustavo, que é o secretário municipal de Educação de Aparecida, para ajudar a gente a responder essas questões sobre essas vagas. Bom dia, professor. Quantas vagas serão distribuídas e como que as pessoas vão ter que fazer para conseguir uma vaga dessa? Bom dia, Fernanda. Bom dia, Cristal. Muito prazer falar com vocês. Nós estamos oferecendo 11 mil vagas novas, tanto na educação infantil, quanto também no ensino fundamental primeira e segunda fase. 11 mil vagas. E aí, o que acontece? Como a Fernanda disse, dia 6 agora começa, mas dia 6 é para o ensino infantil. Como que vai ser essas datas? Como vai ser distribuída essas datas para cada ensino? Nós fizemos um planejamento no estúdio de rede, exatamente para que os pais possam, através de vocês, as informações, chegar às casas de forma mais concreta. Por isso, dia 6 serão, através do ensino fundamental, primeira e segunda fase, e no dia 13 nós estaremos ofertando a educação infantil. Ah, então dia 13, educação infantil, dia 6, ensino fundamental. Como que os pais vão ter acesso a essas matrículas? Eles têm que ir a algum lugar? Como que vai ser? Nós, facilitando até por questão que a pandemia ainda não foi encerrada, nós estamos oferecendo através do aplicativo Aparecida e também através do site aparecida.gov.br. Repete o aplicativo e o site para a gente, professor, para o pai que está em casa agora poder anotar novamente. Exatamente. Você que aí, através dos seus aplicativos, sistema mobile, aplicativo de Aparecida, matrículas Aparecidas. Matrículas Aparecidas e o site? www.aparecida.gov.br. Oi, Fernanda. Agora, é importante que esses canais funcionem, né? Se que o telefone seja atendido realmente, que várias linhas estejam à disposição ali, para que as mães não enfrentem aquela labuta de ficar um dia inteiro na linha para conseguir falar, para conseguir acessar o site. Isso mesmo. A Fernanda está até reforçando ali, professor, que é importante que esses canais funcionem. Um dia só ali e tal, não vai dar ali um congestionamento e prejudicar essas mães que estão atrás dessas vagas? Olha, toda a equipe de TI da Secretaria de Educação, em parceria com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, estarão de plantões, exatamente para ajudar, para auxiliar todos os pais nesse sentido. É claro que a procura é muito grande nesse primeiro dia, na abertura, mas nós vamos estar atentos e desejando aí um sucesso para todos os pais, para que tudo corra bem e, principalmente, que a técnica não falha. É, a procura é grande, Cristal, especialmente porque não tem vagas para todo mundo, infelizmente, né? Eu citei aqui a questão do CEMEIS, quantas novas vagas foram criadas na educação infantil, para dar a essas mães a oportunidade de deixarem as crianças ali na creche e poderem ir trabalhar. Isso é um drama de Aparecida sempre. Professor, a Fernanda quer saber o seguinte, dessas vagas que estão disponibilizadas, quantas são para a educação infantil ali, principalmente para o CEMEIS? Porque as mães precisam voltar a trabalhar, as mães precisam ter onde deixar as crianças. Quantas vagas serão disponibilizadas? Fernanda, a procura é muito grande, realmente, na educação infantil. Nós estamos disponibilizando 3.300 vagas de crianças de 6 meses a 5 anos. E também vale ressaltar aqui que nós estamos ampliando através de convênio. Então, a proposta do nosso prefeito Gustavo Mendanha, as diretrizes que têm nos passados, é para zerar o nosso banco de dados, o nosso cadastro de reserva. Então, nós estamos ampliando mais 3 mil vagas com as instituições sem fins lucrativos no município de Aparecida de Goiânia. Tá certo, então, Cristal, muito obrigada pelas informações. Acho que as mães puderam, né, vão se preparar daqui para a segunda-feira, para essa maratona que é fazer matrícula. Madrugar na segunda-feira para garantir a vaga ali, principalmente, como você disse, Fernanda, nesse período aí da educação infantil que é bem procurado. Vale madrugar para garantir o seu lugarzinho ali. Com certeza, Cristal, obrigada, viu?